Eu quero, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, e eu vou dar um grande testemunha, falar um grande testemunha, de um grande milagre que aconteceu, sobre uma prima minha, essa minha prima, eu soube que ela estava doente, então eu liguei para minha tia, que é a mãe dela, para saber o que estava acontecendo, e ela falou que ela estava internada, e já tinha perdido 88% de respiração, por causa desse vírus, né, coronavírus. Então ficou uma situação complicada, e estava todo mundo preocupado, a família toda, parentes, amigos, com essa notícia ruim, todos nós entramos em oração com Deus, durante a tarde e a noite, entramos em oração. Então, no dia seguinte, ela está retubada, retubaram ela, né, está no dia. Então, no dia seguinte, eu liguei novamente para minha tia, ela não atendeu, então a mãe mandou uma mensagem, falando que ela já atendeu, falando que ela já atendeu respiração perdida 95%, porque 95%, o médico falou que é considerada morta, já é morta, 95%. Aí, aí, o médico chegou, e olhou para ela, né, ali ela praticamente morta, né, 95% é morta. Então, o médico chegou, mandou o médico, o anjo de Deus, né, o Deus que mandou, né, e virou ela, o rosto dela para baixo, virou ela ao contrário. E, de repente, as máquinas, começou a funcionar, a respiração, a respiração dela começou a voltar no ar. E, quando aquele anjo de Deus, que foi Deus que mandou, que ela estava morta, né, 95%, o médico falou que é morta, que ele não resolvia só Deus. Então, acho que ele vinha de mim, que ele achou, e virou ela, a respiração feia toda. Chegou 100% à respiração dela. Então, o milagre existe, pode ter certeza, porque o médico não resolvia mais. Mas, eles falaram, é isso só Deus, e todo mundo só chorava a família, porque ela era considerada uma pessoa morta. E, quando eu liguei para os meus irmãos, nós reticou todos, nós começamos, os parentes, falaram que era sem retorno. Porque, se ela tivesse ido embora, a partir dessa vida, ia ser pior para a minha tia. Todos nós estávamos comentando, ela também ia morrer. Então, vê esse milagre. Jesus mandou esse grande milagre. Que ela está vindo. Ela saiu do hotel, morta, praticamente, ela estava morta. Saiu do hotel. Hoje, ela se recuperou muito bem, está muito bem. Eu vi ela, um taco, forte, parece que nunca foi internada, nunca teve doente. Coisa de Deus. Viva bem. Assim. Como aconteceu. Com Lázaro. Que Jesus. Fez Lázaro. Voltar à vida novamente. Fez com essa brilhinha também. Pode ter certeza. Fome da lei. Então, se você quer pedir alguma coisa, peça para um Deus Filho Todo-Poderoso que é Jesus. Aquele que colocara a coroa de espinho, ele reina. O que coloca a coroa de espinho na cabeça dele, só quando teve, o transporte dele era um jumento. Aquele Deus Filho Todo-Poderoso. Aquele Deus Filho, Ele é o que reina, Ele é Todo-Poderoso. Te deu, que deu a coroa de espinho. Então, assim como Jesus falou, levanta Lázaro. O 11, verso 43 e 44, que diz assim. E, tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então, lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Esse relato, vemos aqui Jesus tendo a oportunidade de chegar na casa de Marta e Maria, onde o seu amigo Lázaro, amigo próprio de Cristo, irmãos de Marta e Maria, tinha sido morto há quatro dias. E Jesus chega e opera o grande milagre da ressurreição. A mesma coisa, Ele fez também com a minha prima. E Jesus fez ela levantar da cama do hospital. A família levou ela para casa dela e ela se recuperou. Fez a mesma coisa que não fez com Lázaro no passado. Fez com essa prima minha no presente. É um Deus maravilhoso. Já fez o reclamo da vida. É um medo da gente. Mas eu tenho nada a reclamar. Eu só tenho que agradecer a Deus. Eu tenho vários testemunhos para dar. Mas, eu escolhi eles. Eu sou um cara pessoal por Deus. Mas, eu escolhi esse testemunho. Se vocês querem saber quem é essa prima minha e quem é essa tia que é mãe dela, entra aí nos comentários que eu vou responder para vocês. quem é quem é elas. Ok? Até mais.